Por que usamos isolamento térmico em turbinas a vapor e por que isso é importante? Resposta rápida, para conservar energia reduzindo perdas de energia por transferência de calor. Resposta detalhada, sim! Nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar. Olá, esse é o Turbivap, o canal Turbina Vapor com mais um Turbivap Responde, quadro de perguntas e respostas sobre turbinas a vapor. Tem alguma dúvida ou problema relacionado com turbinas a vapor? Manda para mim que eu vejo como eu posso te ajudar. Agora vamos lá, vamos para a resposta. Essa pergunta de hoje foi enviada por Davi da cidade de Sertãozinho, São Paulo. A pergunta dele foi essa, qual a razão de se manter aquecida uma turbina a vapor com manta térmica? Uma manta térmica ou isolamento térmico desempenha um papel bastante importante e considerável para ajudar a controlar a temperatura de processo projetada para qualquer equipamento térmico, como no nosso caso as turbinas. Independente do tamanho ou potência da turbina, se as superfícies externas, as carcaças e tubulações estiverem expostas, especialmente a região de alta temperatura e não for isolada, elas vão trocar e liberar a energia para o calor, para o ambiente externo, ou tecnicamente falando, para a atmosfera, em vez de manter no processo. Isso vai causar um aumento da taxa de transferência de calor, resultando em queda de temperatura e maior taxa de condensação do vapor, que a turbina provavelmente não foi projetada para operar, prejudicando assim o seu desempenho. Então o ideal é que toda a turbina fosse isolada, mas logicamente que existem restrições e particularidades, restrições técnicas, acessibilidade física, viabilidade econômica e vários outros fatores. E é por todas essas variáveis aí que hoje existem várias soluções de isolamento, removível, substituível, fixo. Muitos fabricantes fornecem flanges, mantas, jaquetas de isolamento feitas sob medida, que se encaixam e se moldam facilmente e são bastante eficientes, eliminando ou diminuindo espaços vazios para que ocorra essa troca de calor. Além da questão da eficiência térmica, existem outras razões, podemos dizer, que mais secundárias, mas não menos importantes, e às vezes até necessárias por questões de regulamentação e normas de segurança do trabalho. Então, dentre outros motivos para a utilização do isolamento térmico em turbinas a vapor, a gente pode destacar a necessidade de controlar as temperaturas de superfície da turbina para a proteção e segurança do pessoal de operação ou de manutenção, para melhorar a qualidade do vapor, para facilitar o controle da temperatura nominal do vapor de trabalho da turbina, prevenir ou reduzir danos em equipamentos eletrônicos auxiliares devido à radiação de altas temperaturas. Eu já ouvi dizer algumas normas que exigem isolamento ou outro dispositivo de proteção quando a temperatura de superfícies de peças e máquinas for muito alta. Eu não sei qual que é a temperatura. Se você tem o conhecimento sobre o que diz nossa legislação, se você é alguém da área de segurança ou normas vigentes sobre essa questão de exposição de trabalho em ambientes de alta temperatura, deixa aqui nos comentários para ajudar a gente. Em vez de isolamento, a planta também pode optar por instalar proteções, cabines ou outros dispositivos, embora sejam geralmente mais caros do que o isolamento, portanto o isolamento acaba sendo mais utilizado. E aí, alguma coisa para adicionar ou para comentar sobre isolamento térmico em turbinas? Precisando de fornecedor ou informação sobre isolamento térmico? Entre em contato comigo que eu tento te ajudar. Por hoje é isso. Deixe seu comentário, deixe seu like ou dislike. Até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Um abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma